E aí E aí Oi galera Olha aí Vê essa mochinha aqui Foi rapaz ou uma farofa aqui Aqui é a farinha galera Vou voltar lá agora Me acompanha Vou lá colocar Olha aí Vou lá galera, colocar ali Eu faço mais outra Vai ficar ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá também Vamos lá Vamos lá Olha aí galera Olha aí galera Vamos lá 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 Música 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 Go your way Ok, get some machine to see whatever happened. O próximo tipo a gente aqui, está boleando ali, o que Deus quiser. Vamos ver o que eu consigo. O próximo tipo a gente. O próximo tipo a gente.